Poder chegar a qualquer lugar é desfrutar de mobilidade, facilidade, modernidade e movimento. E ter tudo isso está mais perto do que você imagina. Está no Curi Barra Funda, o empreendimento localizado num bairro que proporciona fácil acesso a todos os pontos de São Paulo e região. Há poucos minutos da Estação Barra Funda, da Marginal Tietê e outras importantes vias da cidade, além dos principais comércios e serviços da região, como shoppings West Plaza e Bourbon, o estádio Allianz Parque, a faculdade Uninove e o Parque Água Branca. E o Curi Barra Funda reserva ainda mais facilidades para você. Em uma área de mais de 4 mil metros quadrados, o empreendimento conta com duas torres e muitos itens para seu bem-estar, trabalho e lazer, como salão de festas, churrasqueiras, sala de ginástica, fitness, praça de convivência, pet place, sala de estudos, sala de jogos e playground. Além dos itens compartilhados, pensados para quem valoriza uma vida moderna e independente. Você contará com oficina, co-working e lavanderia pay-per-use. E pensando no seu bolso, a Curi oferece piso laminado nos dormitórios, escritura e ITBI grátis. Comprou, ganhou. Seus dias pedem mais movimento. E não perca essa oportunidade. Viver bem é viver com proximidade. Venha para o Curi Barra Funda. E não perca essa oportunidade.